Olá, esse é o sexto episódio da nossa série sobre agroecologia e saúde. Você é daquelas pessoas que quando sente alguma dor vai logo tomar um chazinho? Ou compra um remédio na farmácia mesmo? No Olho Clínico de hoje vamos falar sobre plantas medicinais e seus efeitos nos órgãos e sistemas do corpo humano. Então, fique com a gente! Você já ouviu falar em plantas medicinais, certo? Provavelmente você também já tomou chá de camomila para relaxar ou chá de erva doce quando sentiu uma dor no estômago. Nosso conhecimento sobre quais ervas fazem bem para partes específicas do corpo vem em grande parte da sabedoria popular. As plantas medicinais são utilizadas há milhares de anos e têm um papel importante na cura e tratamento de algumas doenças. Muitas pessoas, inclusive, preferem o seu uso ao invés de remédios industrializados. Os remédios, quando a gente estuda a parte de medicamentos, ele cura um órgão teu que está doente, mas ele vai trazer efeitos colaterais para outros órgãos. Então, na hora que eu uso uma planta medicinal, dependendo, claro, do tipo da planta, eu vou reduzir essa potencialização de efeitos colaterais para outros órgãos. É importante também que, hoje em dia, felizmente, está se tendo um resgate do que a vovó fazia em casa. Ela tinha uma farmácia viva no quintal. Aí migrou todo mundo para a farmácia química. Aí agora está todo mundo pensando num organismo melhor e numa qualidade de vida e está todo mundo procurando conhecimento e resgatando todo esse conhecimento popular para utilizar as plantas medicinais desde o seu cultivo até o seu uso na forma de chás, desidratadas. Sabemos que algumas plantas têm ações em determinados órgãos e sistemas, tanto para o bom funcionamento quanto para a prevenção e cura de algumas doenças. Mas você sabia que elas agem melhor no nosso corpo em determinados horários? Esse conhecimento vem da medicina tradicional chinesa, que, a partir daí, desenvolveu o relógio do corpo humano. O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, o CPRA, tem esse relógio no seu espaço. Segundo os chineses, e esse conhecimento é um conhecimento milenar, eles atribuem os ciclos circadianos que nós temos no nosso organismo a uma força vital que todos os corpos têm e essa energia vital do nosso organismo se desloca a cada duas horas aproximadamente e ativa nossos principais órgãos e nossos principais sistemas. Então, no decorrer de um dia, ou seja, de 24 horas, a nossa energia vital vai passando pelos principais órgãos, que são, então, representados em canteiros. Nesse nosso orto, ele é um orto no formato circular, representando, então, esses 12 momentos em que a nossa energia vital está ativando um determinado órgão, um determinado sistema. Então, isso acontece aproximadamente a cada duas horas. O relógio do corpo humano, então, é dividido em 12 momentos. Da 1 às 3 da manhã, é o melhor período de funcionamento do fígado. As plantas adequadas para o tratamento desse órgão são o boldo e o açafrão. Já das 3 até as 5, é o período do pulmão. A planta indicada é a pulmonária, também conhecida como peixinha, que auxilia muito no tratamento da bronquite e da tosse. 5 da manhã até as 7, é quando nossa energia vital está concentrada no intestino grosso. Plantas como a linhaça auxiliam na prisão de ventre, e o chá de algumas frutíferas ajuda nos problemas de diarreia infantil. Da 7 até as 9, é o melhor período para tratar de problemas no estômago. Espinheira santa, hortelã e manjericão são as plantas indicadas. Os órgãos do período das 9 até as 11 da manhã, são o baço e o pâncreas, e a planta medicinal para os dois é a pariparoba, uma planta nativa do Brasil. De 11 da manhã até 13 horas, é o período do coração, e o alecrim e a fáfia são indicados para ajudar no bombeamento de sangue para o corpo. De 13 até as 15 horas, nossa energia se concentra no intestino delgado, e a mil folhas ou mil em rama, auxilia nessa parte da digestão. 15 até as 17 horas, é o melhor período para tratar a bexiga. A cavalinha e a malva são indicadas para infecções urinárias. Das 17 até as 19, é o período dos rins. A pata de vaca auxilia no tratamento de cálculos nesse órgão. Entre 19 e 21 horas, a energia vital está concentrada no sistema circulatório. A arnica, muito conhecida na forma de géis e pomadas, é usada para aliviar dores e inflamações causadas pela má circulação do sangue. Das 21 até as 23 horas, é o período do chamado tríplice aquecedor, que compreende os sistemas respiratório, digestivo e excretor. As plantas que ajudam no tratamento desses sistemas, são a sálvia e a erva mate. E de 23 horas até 1 da madrugada, é o período que a força vital se concentra na vesícula biliar. A bardana é indicada para o tratamento nesse órgão. O relógio do corpo humano também está presente na Universidade Federal do Paraná. O Horto Agroflorestal Sabores e Saberes é um projeto de extensão do curso de Engenharia Florestal. Um dos objetivos é trocar conhecimentos com a comunidade sobre o uso das plantas. Então, nesse projeto participam muitas pessoas fora da vivência acadêmica. Desde participação em cursos, em atividades de ajuda de cultivo, de troca de sementes, mudas. Então, o objetivo, o principal, é fazer com que a comunidade se apodere também de tudo que a gente tem dentro da universidade e que use da melhor forma possível. que é para as pessoas conhecerem as plantas e também fazer com que elas utilizem no seu quintal, no seu apartamento, que cultive. Não é porque eu tenho pouco espaço, eu posso cultivar em um vaso. Então, eu posso cultivar uma frutífera dentro de um vaso e ela consegue produzir. Então, eu não preciso limitar o tamanho, eu tenho um quintal gigante para eu utilizar. Mas, apesar dos benefícios das plantas medicinais, nem sempre elas são a melhor escolha para o tratamento de uma doença específica. Apesar da medicação natural ser mais saudável, o melhor sempre é consultar um médico para saber se o consumo das plantas medicinais é adequado àquele tratamento. É sempre importante, assim, no uso de plantas medicinais, se a pessoa já tem, já está utilizando medicamentos químicos, né, ela tome o cuidado de não fazer o uso exagerado. Então, assim, você tomar uma xícara de chá por dia não é uma coisa muito absurda. É possível a pessoa coincidir justamente essas plantas que oferecem menos riscos, né, a saúde humana, porque não é porque seja natural, porque sejam plantas medicinais que não existam doses, que não existam questões de segurança. A gente precisa se atentar para isso também, né. Então, assim, existem plantas que são muito comuns no nosso dia a dia, que nem a camomila, que nem a hortelã, que são plantas, assim, que para você atingir uma dose de risco mesmo, você teria que tomar muito chá, né, muito. E a gente, então, sugere para que as pessoas tomem com precaução, pequenas quantidades, não tomar em exagero, né, para que isso não interfira também no tratamento que ela venha, porventura, estar fazendo. Grande parte das doenças podem ser tratadas por plantas, né, medicinais. Mas isso quem vai realmente fazer é o médico. Uma dúvida comum relacionada ao uso de plantas medicinais é se comprar a planta a granel ou de forma industrializada, como nos saquinhos de chá, faz diferença. O ideal é sempre consumir as plantas e sem colhidas. Mas se não tiver essa alternativa, é importante conhecer as origens do alimento que você está comprando, pois eles podem conter agrotóxicos e outros resíduos. Obviamente que seria muito importante que os produtos fossem orgânicos ou agroecológicos, para que não exista nenhum risco de conter resíduos desses produtos tóxicos nos chás, nas plantas medicinais. Então, é muito importante a pessoa levar isso em consideração. E nem sempre o produto industrializado está isento de agrotóxico. Não é porque ele está lidando com plantas medicinais que o cultivo seja orgânico. Então, é muito importante a gente fazer aquisição de plantas que tenham sido produzidas em sistemas orgânicos, para a gente ter a certeza que está tomando um produto puro. Independente da escolha entre utilizar uma planta medicinal ou um remédio industrializado, o mais importante é saber o que se está consumindo. Qual a origem desse produto, seus benefícios, contraindicações e para qual órgão ou sistema esse medicamento é indicado. E, claro, sempre tome a decisão em conjunto com seu médico. Ao longo da nossa série, conhecemos agricultores e consumidores da produção agroecológica. No próximo episódio do Olho Clínico, vamos entender como a agroecologia vem contribuindo para a saúde mental dessas pessoas. Então, até lá! Tchau! 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 Tchau!